Venha participar da poderosa campanha Os céus não estão em crise Você que sofre com o desemprego, a miséria, falência, dívida, amarração Cansado de lutar e acha que não tem mais jeito Ele te dará vitória sobre a crise Traga o seu currículo e a carteira de trabalho para serem ungidos É nessa quarta-feira, às sete e meia da noite Na rua Ubatuba, número 235, no bairro São Mateus Na igreja do Evangelho Quadrangular Venha e traga a sua família Esperamos por você